Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Então galera, todo mundo conhece a Kawasaki Ninja, né mano? Uma ninjinha, 250 cilindradas, motor de dois cilindros. Se eu te falasse que tem uma ninjinha, 250 cilindradas, 4 cilindros. Você acredita? Não acredita, né? E tem. E não tem disponível no Brasil, galera. Mas se vier para o Brasil, ia ser louco demais, demais. Até eu ia querer ter uma se lerdar, ué. É, eu vou deixar um videozinho aí, certo? É uma ninja 250, só que 4 cilindros. Galera, que ronco da hora que ficou. Então acompanha o video aí. Esse aqui foi um video rapidão, certo? E tamo junto. Valeu, valeu. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.